Bom, como anunciado, já estou aqui sentada ao lado da minha convidada do dia, e Aline Siqueira, seja bem-vinda aqui em casa, uma boa tarde para você. Boa tarde, Tati, muito obrigada pelo convite. Bom, Aline, o tema da entrevista, claro, são essas novas 22 profissões, mas é importante a gente lembrar que o Ministério do Trabalho vem nos últimos meses, essa nova lista foi aí no final do mês de março, mas nos últimos meses, um tanto de novas profissões vem sendo acrescentadas aí pelo Ministério do Trabalho. E eu tenho a seguinte colocação para a gente iniciar esse bate-papo. Sommelier, por exemplo, esquentista profissional, são novas profissões. Você acha que o reconhecimento de profissões como essas mostra que o mercado, que o empregador, que as demandas estão surgindo em busca de profissionais com talentos e habilidades, muito mais do que profissionais com certificados, com formação técnica, com formação de ensino superior? Você acha que hoje o comportamento é mais ou menos por aí? Isso. A gente vê um movimento nas empresas hoje de não procurar somente a formação formal mesmo, de uma faculdade ou uma formação técnica, mas também são avaliadas as soft skills, que a gente chama, que são os conhecimentos, habilidades, a capacidade de resiliência dos candidatos, de se adaptar em novos ambientes, se adaptar em novas realidades. Na pandemia, nós tivemos um grande exemplo disso, que os profissionais tiveram que se adaptar ao home office, ao trabalho híbrido. Então, com certeza, hoje existe sim esse movimento das empresas. Um exemplo, eu fiz alguns processos seletivos para a área de TI e muitos dos profissionais que eu entrevistei, eles estavam cursando a graduação ainda ou iriam cursar, mas já tinham uma carreira no setor devido a cursos de programação que eles tinham feito. Então, apenas com os cursos de capacitação, a pessoa já estava conseguindo se inserir no mercado de trabalho. E quando você fala cursos de capacitação, são cursos mais rápidos e mais baratos, que dão ali formações mais pontuais, capazes de já te gerar um emprego, te gerar uma renda. Exatamente. São cursos, muitas vezes, online, até, que as pessoas, principalmente hoje em dia, estão muito mais difundidos. Então, as pessoas conseguem ter um acesso mais fácil a esses cursos de capacitação, que auxilia elas a entrar no mercado de trabalho, a conseguir a primeira oportunidade. E o que você tem visto também desses candidatos, Aline, que são candidatos, hoje, o cenário do desempregado ou da pessoa que queira trocar de profissão, né? A gente vê muito isso também, profissionais querendo trocar de área. Qual que é o perfil aqui em Três Lagoas? São pessoas mais velhas, que vêm já de uma carreira em alguma área? São pessoas jovens ingressando numa faculdade? Ou está muito misturado ainda? Está misturado, mas nós temos um movimento muito grande de jovens, procurando o primeiro emprego, procurando a primeira oportunidade. Pelo menos no nosso dia a dia é o que a gente está tendo muito contato hoje, que são esses adolescentes que saíram do ensino médio, não estão fazendo ainda uma faculdade por um motivo ou outro, estão se encontrando no mercado. E também temos uma parcela de pessoas que estão em transição de carreira, trabalharam a vida inteira numa área e agora querem mudar, querem ir para outro setor. Então, essas são as duas, os duas populações, digamos assim, que mais estão aparecendo. Os dois perfis. Exato. Você falou sobre um termo no início da nossa conversa, soft skills. Isso. Traduzindo ao pé da letra, o que é uma soft skill? Como eu identifico em mim as minhas soft skills? Então, elas são o nosso comportamento, aquilo que não é o nosso aprendizado formal, não a minha graduação, mas a forma como a Aline vai se comportar dentro de um escritório, em grupo, a capacidade de resiliência, a minha habilidade interpessoal mesmo, né? E também como que eu consigo me adaptar às mudanças. Então, não só esse conhecimento técnico formal que eu vou aprender num livro, que eu vou aprender num curso, mas eu conseguir aplicar isso no dia a dia, colocar em prática, saber dinamizar aquele conhecimento. E aí você falou sobre uma coisa importante, né? A questão do momento, o que o mercado está pedindo. A gente viu na pandemia toda uma força da digitalização, né? Muitos estudiosos falam que o que a gente está vivendo hoje, a gente iria viver sim, mas não antes de pelo menos três a cinco décadas, né? Foi muito acelerado. Então, você observa que sim, o mercado hoje está mais tecnológico, digitalizado, automatizado, e por isso o Ministério do Trabalho, opa, preciso olhar para esses profissionais. Então, vamos reconhecer essa galera. É, exato. Para divulgar essa lista, para reconhecer as profissões, o Ministério do Trabalho, ele analisa como que está o cenário, quais foram as demandas de vagas que surgiram, como está o mercado, se teve novas profissões que surgiram e também os trabalhadores autônomos. Então, com certeza, essa digitalização, esse movimento que a gente teve nos últimos anos, eles favoreceram, né, para que o Ministério reconhecesse essas novas profissões. Por exemplo, teve analista de e-commerce também, que ele reconheceu. Então, tudo isso advém dessa realidade nova que a gente está vivendo. Legal. E como é que é a questão desse profissional aqui em Três Lagoas? Ainda é um artigo de luxo? Estamos precisando buscar de outros estados e cidades? Ou são profissionais já que estamos formando, estamos encontrando? Porque são profissões novas, são habilidades novas, capacitações novas. Então, como é que é aqui em Três Lagoas? O empregador encontra facilmente esse profissional? Não. E não é uma exclusividade aqui de Três Lagoas, né? Realmente esses profissionais que têm esse conhecimento em relação principalmente à tecnologia, que é o que teve mais movimentação, assim, né? É um mercado muito aquecido atualmente no ramo de empregos, não só aqui em Três Lagoas. Porque o que acontece? As empresas, como eu comentei no início, elas não estão buscando só a pessoa que sabe a teoria, mas também a pessoa que sabe a teoria, que consegue equilibrar entre as capacidades comportamentais que a empresa exige de adaptação, de se acostumar, de estar atenta às novas tendências, mas que também, claro, tenha uma base, né? A formação, o estudar é importante. Então, por exemplo, não adianta você, que nem uma pessoa que quer trabalhar com redes sociais, não basta você saber postar fotos no Instagram ou saber fazer stories, não ter vergonha. Você precisa entender como que funciona aquela rede social, entender como que funciona o algoritmo. Então, é necessário você também buscar um conhecimento, uma fundamentação, mas conseguir equilibrar com as suas habilidades pessoais, com as suas habilidades comportamentais. Pois é, porque, olha, é trabalho, né? A pessoa tem que ser desinibida a ponto de dar as caras nos stories. Aí, ela tem que saber qual é o melhor horário para os stories, porque, afinal de contas, o Instagram é uma empresa. Exatamente. Ela não está ali para te servir apenas de graça. Exatamente. E hoje, as empresas estão utilizando muito. E quem detém esse conhecimento, quem detém essa informação de como trabalhar com o Instagram, por exemplo, que é o seu exemplo, essas empresas vão valorizar. Com certeza, porque a pessoa precisa estar sempre atualizada. E isso em qualquer profissão, em qualquer área que a pessoa deseja trabalhar, seja medicina, seja dar aulas, enfim. Ela precisa estar sempre atualizada. E hoje, as redes sociais, elas são uma fonte muito rica de você conseguir novos clientes, né? De você agregar novas pessoas para a tua organização. E também para o recrutamento, né? Hoje tem muitas empresas que utilizam as redes sociais para isso. Então, a pessoa que gosta e se interessa, ela pode também, né? É uma dica aí para quem quer entrar para essa área, né? Buscar se estruturar, buscar realmente uma fundamentação, uma base que com certeza tem campo aí para essa área. Dá para ganhar dinheiro, então. Com certeza. Bom, já que a gente está falando de formas de como ganhar dinheiro, de como se recolocar no mercado, vamos falar com o público um pouquinho mais jovem? A galera que ainda está no ensino médio, que está num cursinho preparatório. A gente sabe, é um turbilhão de sentimentos, dúvidas, qual carreira, qual profissão, qual curso seguir. Como que a gente deve falar com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com esses jovens, tranquilizá-los, orientá-los? Qual o sentido do diálogo? Quando o jovem, ele está saindo do ensino médio, pensando em escolher a carreira, é um momento de muita tensão, né? Porque ele fica preocupado, será que eu vou fazer a escolha certa? Será que eu não vou? E se eu fizer isso e não gostar? Então, a primeira coisa que o adolescente, que o jovem deve fazer, é buscar o autoconhecimento. Entender quais são as áreas que ele gosta mais. É matemática? É português? É artes? E a partir disso, ele procurar quais são as profissões que envolvem essa área que eu gosto. Pesquisar sobre o dia a dia, a rotina daquele profissional, qual a remuneração. Porque tudo isso nós levamos em conta e vai ser importante quando a gente estiver na rotina daquela profissão. E também, se a pessoa tiver a oportunidade de conversar com alguém que trabalha já naquela área, né? Então, hoje, a internet, ela nos aproximou muito de outros profissionais, ela conseguiu diminuir essa distância. Então, nós temos acesso a muita informação. Então, o jovem consegue também ter essa informação, ter esse contato com a rotina das outras profissões, né? E também entender que não é uma escolha imutável, né? Nós temos muitos exemplos... A profissão não é casamento, até que a morte se separe. Exatamente. A gente tem muitos exemplos de pessoas que trabalharam 30 anos numa profissão e depois resolvem mudar e são muito bem sucedidas. Então, a pessoa precisa ter paciência consigo mesma, ser compreensiva consigo mesma, que é possível você escolher uma faculdade e não gostar e resolver seguir outra profissão. Mas isso diminui quando você faz essa busca primeiro. Você busca o seu autoconhecimento, busca entender aquilo que você gosta de fazer. Maravilha. Bom, eu conversei aqui com a Aline Siqueira, que é psicóloga organizacional da empresa Employer, que fica localizada aonde, aqui em Tras Lagoas? Nosso escritório, ele fica na Avenida Filinto Miller, número 78. Então, se você... Nós estamos tendo sempre novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, se você quiser saber mais, pode passar lá e conversar com a gente. Nós temos também um WhatsApp, que vocês podem estar ligando ou mandando mensagem, que é o 67-9340-6318. Deixa eu só confirmar o número. Pode colar, fica à vontade. Isso eu vou precisar colar. Porque se você quiser ligar, tem que ir. Emprego, a gente não pode errar. Exatamente. Vamos anotar o numerozinho certo. É o 67-9340-3618. Então, esse número é o nosso WhatsApp e podem estar entrando em contato com a gente. Maravilha. Aline, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Volte sempre que quiser, viu? Prazer foi meu. A gente sempre vai estar à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco tem Mário Verdão, porque hoje é quinta-feira, dia de hashtag TBT. Já postou sua foto antiga? Posta e volta aqui. Tchau. 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 Tchau.